Vamos lá, Alberto Simão, já tinha aqui uma tradição, todo ano as pessoas vêm aqui para o Inhamu para essa derrubada do mastro, eu acho que são mais de 140 anos, 141 se não me falha a memória esse ano. É importante essa tradição e hoje é suporte que vocês estão dando aqui, né? É, na verdade, a gente sempre vem, desde quando a gente assumiu a secretaria, a gente faz, dá esse suporte à retirada do mastro de São Sebastião, porque o volume de gente é muito grande, o transiunte, e é um risco que tem a população, então a secretaria de trânsito se propõe a evitar esses acidentes que possam vir a acontecer, e é de suma importância a presença dos agentes de trânsito, porque o volume é muito grande. E como já tinha dois anos que não tinha, hoje a expectativa, que tem muita gente devido à pandemia, né? Pós-pandemia, então, o prefeito vem, vem várias autoridades, e a gente vem aqui para conter e tentar coerir essa secretaria. Maravilha, obrigado.